Em 24, processo 48.500, 41.05, 2002, 87. A atração do protocolo de notação da PCH Cachoeira e Cachimbo Alto, outorgada por meio da resolução autorizativa 2.951 de 2011, localizada no município de Alta Floresta do Oeste, Estado de Rondônia. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Em 7 de junho de 2011, pela resolução autorizativa 2.951, a hidrelétrica Cachimbo Alto recebeu outorga sobre o regime de produção independente para implantar e explorar a PCH Cachoeira do Cachimbo Alto, usina com 9,8 MW de capacidade instalada, no município de Alta Floresta, no Estado de Rondônia. Em 18 de dezembro de 2013, a empresa solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina, encaminhando parte da documentação necessária à instrução dos autos. E a informação foi complementada apenas em 10 de fevereiro. instada a se manifestar sobre os argumentos apresentados pela interessada, a fiscalização da geração da ANEL emitiu o Memorando 76, recomendando que a solicitação de alteração do cronograma de implantação da usina seja avaliada somente após manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico Artífico, o IFAM, autorizar a escavação necessária ao resgate arqueológico. E por meio da nota técnica 83, a SCG fez análise do assunto e recomendou a alteração do cronograma nos termos propostos pelo autorizado. A Procuradoria da ANEL conheceu da proposta de redução autorizativa e a referendou o relatório. Procuradoria. Aqui a proposta de alteração de cronograma, competência da ANEL para expedir atos autorizativos e também para fazer alteração de atos autorizativos, está no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9427, e com delegação de competência do Decreto 4970, de 2004. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O cronograma constante da resolução 2951 prevê a implantação da usina em aproximadamente 33,5 meses, com o início da operação comercial da terceira unidade, eram três unidades geradoras, para 1º de abril de 2014. E, de acordo com o novo cronograma, posterga-se o início da operação para 1º de abril de 2017, portanto, três anos. A nota técnica da SCG de nº 83 apontou que as dificuldades enfrentadas para a obtenção da licença arqueológica no IFAM já tinham sido superadas, uma vez que a licença autorizando o resgate e o salvamento dos materiais arqueológicos já se encontra emitida desde 28 de março de 2013. E, de acordo com o relatório de acompanhamento das pequenas centrais eléctricas emitido pela SCFG, em fevereiro de 2014, considerando o estágio atual das obras, a previsão para entrar na operação comercial das unidades geradoras é anterior à data proposta pelo novo cronograma, o que demonstraria o empenho do empreendedor em concluir as obras. Ressalta-se que a eventual postergação do cronograma físico de implantação não traria prejuízo aos consumidores regulados, uma vez que a usina não comercializou energia no ambiente regulado. A energia do empreendimento destina-se integralmente ao ambiente de contratação livre. Não foram encontrados registros de inadimplência em nome do interessado ou dos integrantes da cadeia societária. E também foi verificado que a composição da cadeia societária da hidrelétrica Cachimbo Alto está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da Nela da Internet. Diante da manifestação favorável da SCG, bem como da aprovação da Procuradoria-Geral à minuta de resolução encaminhada, o novo cronograma deve ser aprovado. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-4105-2002, dígito 87, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, para alterar o cronograma de implantação da PCH Cachimbo Alto, passando o início da operação comercial das unidades geradoras, para 1º de março, 2º em 1º de março de 2017 e 1º em 1º de abril de 2017. Perdão. É isso mesmo. O G1 e o G2, 1º de março de 2017, e o G3, 1º de abril de 2017. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretoria decidiu por alterar o cronograma de implantação da PCH Cachoeira Cachimbo Alto, passando o início da operação comercial das unidades geradoras para 1º de março, 2º em 1º de abril de 2017, 3º. Próximo. Obrigado.